Redmi Note 13 versus Redmi Note 13 Pro com 5G. No vídeo de hoje, eu quero trazer pra vocês um comparativo geral entre esses dois smartphones. Então, se você quer saber quais são as diferenças entre o Redmi Note 13 Pro 5G versus o Redmi Note 13, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como eu falei, é dia de conversar sobre esses dois smartphones que não tem quase nada a ver, a não ser o nome. Redmi Note 13, que é o smartphone mais baratinho dessa nova leva de smartphones da Xiaomi, né? Dessa linha, no caso, da linha 13, versus Redmi Note 13 Pro 5G, que acima dele só temos o Redmi Note 13 Pro Plus, que também é absurdo. Tem vídeo dele aqui no canal. E a gente já começa pelo design aqui dos dois smartphones. Na parte de cima, nós temos a mesma coisa, olha só. Entrada pra fone de ouvido, alto-falante estéreo. Os dois contam com o alto-falante estéreo. E temos aqui também infravermelho. Os dois podendo ser utilizados como um controle remoto universal. Dá pra você controlar TV, ar-condicionado, tudo que tiver controle por infravermelho. Na parte de baixo, nós temos o SB do tipo C, o outro alto-falante, porque os dois juntam com o áudio estéreo. E temos aqui a gavetinha dos dois. Vamos ver o que tem na gavetinha? Abrindo a gavetinha do Redmi Note 13, nós temos uma gaveta híbrida. Dá pra você utilizar cartão de memória mais chip de operadora, né? Um cartão de memória mais chip de operadora ou dois chips de operadora apenas. E no Redmi Note 13 Pro com 5G? O que nós temos? Vamos ver, vamos ver. Ah, Redmi Note 13 Pro 5G. Apenas a possibilidade de utilizar chip de operadora. No caso, você pode utilizar até dois chips. Ele traz aqui uma borrachinha também pra vedação. Os dois têm proteção contra respingos de água. Então, Redmi Note 13 normal, dá pra você colocar cartão de memória. Se isso for importante pra você, coloque aí no bolo. Continuando, temos aqui os nossos botõezinhos, power on, off, mais o botão mais e menos. Na outra lateral, nós não temos absolutamente nada aqui pros dois smartphones. E quando nós vamos aqui pras telas dos dois smartphones, nós temos aqui pro Redmi Note 13 um display de 6.67 polegadas, AMOLED com 120 Hz, né? Um display bem bacaninha. 6.67 é um tamanho legal, né? E aqui do lado nós temos um display também de 6.67 polegadas. Porém, aqui nós temos a tecnologia OLED, também com 120 Hz de taxa de atualização. Porém, 1.5K, ele é bem mais, digamos assim, bem mais nítido do que o display do Redmi Note 13. Assim, perceptivelmente, a gente consegue ver a vantagem do Redmi Note 13 Pro, né? Porque aqui, o display dele nitidamente aparenta ter uma resolução superior. E aí, no caso, taxa de atualização de 120 Hz, os dois têm. A gente consegue perceber também aqui, ó, a diferença na borda. A borda do Redmi Note 13 padrão é bem maior do que a do Redmi Note 13 Pro com 5G. Inclusive, esse smartphone tem mais brilho. Redmi Note 13 Pro 5G tem mais brilho aqui no seu display também. No hardware do Redmi Note 13 Pro com 5G, nós temos um processador que é o Snapdragon 700... Ou melhor, o Snapdragon 7S Gem 2. Processador que eu já testei aqui no canal, vocês já viram. Ele conta também com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Tem versões dele também com 12 GB de memória RAM. Já aqui para o Redmi Note 13 padrão, nós temos um processador que já é conhecido da gente. O Snapdragon 685 685, aqui com 6 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento. E eu acho que tem uma versão com 8 GB de memória RAM. Então, a verdade aqui é a seguinte, os dois smartphones têm hardwares legais, mas o Redmi Note 13 Pro com 5G é muito superior ao Redmi Note 13 padrão. Indo para uma tela aqui de benchmark nos dois smartphones, nós temos aqui para o Redmi Note 13 Pro com 5G, com a pontuação de 590 mil pontos. Quanto do benchmark, a gente precisa desses testes frios aqui para mostrar para vocês. No Redmi Note 13 nós temos 357 mil pontos. São processadores que são de categorias diferentes. Uma da categoria 600 ou da categoria 6 e outra da categoria 700. É uma diferença considerável aqui para esses dois smartphones. Então, o Redmi Note 13 Pro com 5G tem um hardware muito superior. Além de ter, obviamente, a tecnologia 5G. Então, além de ter um hardware superior, ele tem a tecnologia 5G e também tem NFC para você fazer pagamentos por aproximação. Então, se você tiver aí seu cartão de crédito, você consegue colocar na memória do seu Redmi Note 13 Pro 5G. Apertar ali, botar o seu desboqueio, seja por face ou por leitor geométrico. E aproximar da maquininha e pagar. Já era. Tecnologia que não tem aqui no Redmi Note 13. Jogos, Redmi Note 13 Pro com 5G vai rodar bem melhor do que o Redmi Note 13 padrão. Bem melhor mesmo, tá? Porque aqui, em GPU, a diferença é mais do que o dobro aqui para o lado do Redmi Note 13 Pro com 5G. Então, em hardware, não tem o que falar. A diferença é brutal para o lado do Redmi Note 13 Pro com 5G. Agora me fala, você está gostando desse conteúdo? Eu estou te ajudando aqui de alguma forma. Você está saindo uma pessoa mais instruída. Vai fazer a sua compra agora sem errar? Aproveita e deixa o seu like aqui no meu canal, meu parceiro. Porque dá trabalho demais para fazer esses vídeos de comparativo. Deixando o like aqui, você dá aquela moral, você dá aquela fortalecida. E aproveita e desce aqui embaixo e se inscreve também. Porque assim você não perde os próximos vídeos que eu trago de tecnologia aqui todo santo dia, beleza? Agora aqui nas câmeras do Redmi Note 13 Pro com 5G, nós temos um conjunto muito completo de 208 e 2 megapixels, mais 16 megapixels na sua câmera frontal. Enquanto que o Redmi Note 13 padrão tem um conjunto bem mais singelo. com 108 megapixels, se eu não me engano, 8 e 2 e 16 megapixels também na sua câmera frontal. E colocando lado a lado os resultados dos dois smartphones, dá para perceber que o Redmi Note 13 Pro com 5G tem menos contraste. O Redmi Note 13 padrão parece que está pesando aqui no contraste, mas não sei dizer ainda. Vamos para a foto de um X padrão? Ó, aqui já dá para a gente perceber nitidamente que o Redmi Note 13 Pro está levando a melhor, né? O Redmi Note 13 Pro com 5G. Tem que falar com 5G agora porque tem outras versões também. Na câmera aqui de zoom, mais uma vez, olha a diferença. O Redmi Note 13 Pro levando a vantagem consideravelmente no modo retrato. Vamos ver? Mais uma vez, né, pessoal? Não tem como o Redmi Note 13 ganhar aqui do Redmi Note 13 Pro nesse sentido. O Redmi Note 13 Pro com 5G está levando a melhor dessas primeiras imagens aqui. Daí, eu tirei foto aqui, ó, dessa planta aqui no chão. Olha só, o HDR do Redmi Note 13 Pro com 5G está bem melhor. Principalmente nesses fiapos aí, ó, tá vendo? O Redmi Note 13 padrão estoura, não conseguiu recuperar nenhuma informação. Enquanto o Redmi Note 13 Pro Plus consegue. Seguindo agora para imagens aí, ó, do nosso estacionamento aqui do condomínio. Redmi Note 13 Pro Plus, é, Redmi Note 13 Pro 5G, na verdade, levando a melhor na maioria desses flashes. Inclusive, aí, ó, na maior quantidade de zoom, também, o Redmi Note 13 Pro com 5G está levando a melhor. Daí, eu fui e tirei uma foto do meu girassol aqui na varanda. Se liga como é que está o meu girassol ali, ó. Vou até dar um zoom bem perto, porque olhando assim de relance, parece que o Redmi Note 13 Pro está levando a melhor, né? Mas não, galera. Olha só, quando a gente dá o zoom ali na pétala, como que o Redmi Note 13 perde aquelas informações das nervuras, né? Nas entranhas ali da flor, né? Do girassol. Enquanto que o Redmi Note 13 Pro com 5G levou a melhor, mas levou bem a melhor aqui nesse exemplo. Então, em ambiente com boa iluminação, o Redmi Note 13 Pro 5G leva a melhor em praticamente todas as imagens. Agora, em ambiente com pouca iluminação, também. Ai, ai, ai. Mesma coisa, viu, pessoal? Redmi Note 13 Pro Plus, Redmi Note 13 Pro 5G, continua levando a melhor em tudo aqui na câmera noturna também, né? Olha só, até o modo noturno do Redmi Note 13 Pro Plus é bem melhor do que o modo noturno do Redmi Note 13 padrão. Então, em câmeras, não tem o que falar. O Redmi Note 13 Pro 5G leva a vantagem em todos os aspectos ali, basicamente. Só que a gente tem que considerar uma coisa aqui, pessoal. O Redmi Note 13 é um smartphone que está custando pelo menos, deixa eu ver aqui, ó. Pelo menos, caramba, uns R$800 de diferença. O Redmi Note 13 Pro com 5G é uns R$800 mais caro que o Redmi Note 13 padrão. E aí? Você acha que vale a pena pagar R$800 a mais pelos resultados que vocês viram? Aqui na descrição, eu vou separar pra vocês links com os menores valores desses dois smartphones pra vocês. Mas além de serem os menores valores, é também em lojas de confiança. Lógico que você vai comprar e não vai ter dor de cabeça, vai chegar direitinho aí na sua casa, ok? Tudo aqui na descrição. Pra complementar, nós temos aqui dois smartphones que têm tecnologias diferentes. Já falei pra vocês, né, que o Redmi Note 13 Pro conta com o NFC, que é uma tecnologia que tanto, né, pra você fazer pagamentos por aproximação. E além disso, ele tem a tecnologia 5G, que é melhor ter do que não ter, na minha opinião. Você pode estar falando, ah, não tem, né? Não tem, mas se um dia tiver na sua casa, você não vai ter que comprar, trocar de smartphone. Ele também tem essa tecnologia. A tecnologia, no geral, é um smartphone bem mais completo que o Redmi Note 13 padrão. As baterias são de 5.100 pro Redmi Note 13 Pro com 5G. Então ele tem 100 mAh a mais do que a maioria dos smartphones, versus 5.000 mAh aqui pro Redmi Note 13 padrão. O Redmi Note 13 Pro com 5G gasta mais. Então é como se eles tivessem, basicamente, a mesma quantidade de bateria. Tirando as 8 horas da manhã da tomada, às 6 horas da tarde, você vai ter ali uns 30%, dependendo. Se você usa muita rede social, vai ter lá seus 15% de bateria. Só que aí nós temos um outro trunfo aqui pro Redmi Note 13 Pro com 5G, que é o seu carregador 67 watts que vem dentro da caixa. E carrega o smartphone em menos de uma hora, meu parceiro. É, meu parceiro, rapidão. Enquanto que o Redmi Note 13 vem com carregador de 33 watts dentro da caixa. Bem diferente aí, esse carregador dos dois, né? Esse aqui vai carregar um pouco mais lento. Então não fringir dos ovos, Redmi Note 13 Pro com 5G é nitidamente, obviamente, melhor do que o Redmi Note 13. Mas ele é R$ 800,00 melhor? Você acha que é? Na minha opinião, não. Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem um link pros dois smartphones pra você aproveitar com os melhores valores. Clique nesses dois vídeos pra continuar no canal do André Felipe, ou ali na minha carinha, pra se inscrever por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.